Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Olá pessoal, estamos começando aqui a nossa primeira aula do curso de Microsoft Word. Eu vou estar usando aqui o Microsoft Word 2016, porém você pode usar qualquer outra versão que tudo que a gente vai aprender aqui você pode usar aí na sua versão também, ok? Bom, vamos aí para o básico, né? Primeiramente aqui embaixo nós temos o zoom. Muita gente trabalha com o zoom assim, não recomendo. O ideal é que você consiga ver as bordas laterais aqui e de preferência aqui também a borda superior no início, certo? Então, regule o seu zoom aí. A nossa primeira aula é bem básica, né? A nossa primeira aula aí se trata de formatação, né? De texto. Digitei aqui uma palavra, né? Vou formatá-la. Quando a gente seleciona ela, ele já aparece aqui, né? A caixinha de formatação. Ou você pode também usá-la por aqui. E se eu vir aqui e clicar com o botão direito, ela reaparece, certo? Bom, eu vou usar essa aqui de cima. Dá na mesma, né? Mas vou usar essa aqui. Nós temos aqui as fontes, né? Ou seja, o tipo da letra. Essa aqui é uma fonte que eu baixei aí no meu computador, né? Vou alterar aqui o tamanho. Então, aqui nós alteramos o tipo da fonte, tamanho da fonte. Aqui nós vamos regular o estilo. O negrito, ó. Ele deixa mais cheinho, né? O itálico. Ele deixa mais de lado. E o sublinhado, né? Ele coloca aqui um sublinhado aí na sua palavra. Bom, então essa aqui é a formatação básica, né? E para finalizar, a cor, né? Aqui nós escolhemos a cor da nossa palavra. Se eu for digitar uma outra palavra, ela vai sair já com essa formatação, mas eu não queira. Eu vou desabilitar aqui, né? O sublinhado, itálico, negrito. E aí vai sair aí, ó. Normalmente. Mas você pode também trocar, né? O tipo da letra, né? Olha lá. Também, né? Pode zerar a cor, né? Voltando aqui para o preto. Olha lá. Ele perde aqui a formatação da fonte, né? Porque eu apaguei e comecei de novo. Bom, se eu for para a linha de baixo, né? Se eu der um Enter aí, ele vai para baixo. Ele continua, né? Com a última fonte, o último tamanho e a última cor aí que eu, né? Usei. Beleza? Então, nós aprendemos aqui o zoom. Formatação básica. Faltou só mais uma palavra aí, né? Mais uma palavra, não. Desculpa. Mais um efeito, né? Efeito. Eu vou colocar ele aqui de preto. Vou pegar uma outra fonte. E o próximo aqui seria o taxado. Aqui ele coloca esse efeito de risco no meio da palavra. Na próxima aula, nós vamos já criar um trabalhinho usando os efeitos que nós aprendemos. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. A aula bem curtinha mesmo, né? Não se esqueça aí de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e ficar de olho aí nas próximas aulas. Ok? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, vamos hoje para a nossa segunda aula do nosso curso de Microsoft Word. Nós vamos aí treinar algumas coisas que aprendemos na última aula e também aprender algumas coisas novas. Vamos começar aqui mudando o nosso layout, né? Eu expliquei na aula passada sobre o zoom. Nunca trabalho com zoom muito alto, né? Eu vou deixar o meu zoom um pouquinho mais baixo aqui. E nós vamos ver aqui na aba layout, orientação, paisagem. Para a folha ficar deitada. É... Voltar aqui para a página inicial. Eu vou criar aqui uma promoção. Para evitar aí qualquer tipo de problema com direitos autorais, eu vou inventar aqui uma marca de celular, ok? Vou chamar aqui de celular. Espero que não exista marca, né? Vou colocar TLY200. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, né? Vou pressionar CTRL T para selecionar tudo. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor. Então, celular TLY200 VR cifrão. Eu vou colocar aqui que ele custava aí R$1.100. Por... R$900. Olha que promoção boa, né? É... Vou selecionar aqui todo o texto. Vou centralizá-lo. Vou escolher aqui uma fonte diferente, né? Lembrando que quando o pessoal coloca esse tipo de promoção, eles ficam em vitrines, né? Quem passa do outro lado da rua tem que conseguir ler, né? Então, você tem que escolher uma letra aí que dê um bom destaque. Eu vou colocar aqui o Arial Black. Lembrando, né? Quem passa longe tem que conseguir enxergar também. E, muitas vezes, a gente aumenta a fonte por aqui, né? Mas hoje a gente vai aumentar por aqui. Olha lá. Aumentou muito, passou para a próxima folha. Então, eu vou... Diminuir. Vou ter que aumentar por aqui mesmo. 72 está passando também. Vou colocar um... Vou digitar aqui 60. Olha lá. 60 coube. Vamos tentar um... 65. Coube também. 68. Também. Porém, né? Dividiu bem aqui a folha, né? Eu acho que o... 65 ficou melhor. Vou dar um... Pressionar Alt e Enter aqui para ele descer um pouquinho. Oh, desculpa. Alt e Enter, não. Shift e Enter. Mas desceu demais também, então... Não compensou. Vai ter que ficar aqui mesmo. Depois a gente vai aprender sobre posicionamento de texto, tá? Você vai aprender mais para frente a colocar o texto onde você quiser. Bom, aqui já está bom. Então, ele custava aqui esse valor. Eu vou selecioná-lo. A gente aprendeu lá na aula passada aqui o taxado, né? Então, ele não custa mais R$1.100, né? E vamos colocar ele aqui também em vermelho. Agora, ele está custando R$1.100, né? Agora, ele está custando R$1.100, né? Então, olha que bacana, né? Você pode aí criar esse tipo de promoção. Vamos também já inserir uma coisa bacana aqui. Aqui no menu Layout também. Aqui no caso do meu Office, que é o 2016. Você vai procurar... Acho que, se eu não me engano, nas outras versões, ele vai estar no inserir. Se eu não me engano, tá? Você vai procurar por bordas. Vai estar lá, bordas de texto. Geralmente, vai estar mais para o fim aqui, tá? Aqui no Office 2016, ele vai estar aqui na aba design. Mas, se não estiver em design, vai estar no inserir. Ou, no Layout, se eu não me engano, não tem. Ou é inserir o design. Mas, como eu não tenho certeza, fica aí também a aba Layout para você dar uma olhadinha. Vamos ir aqui em bordas da página. Não é bordas. Não é sombreamento. É borda da página. Eu vou escolher aqui uma linha. Vou pegar essa linha com efeito. A cor... Para chamar atenção para quem passa longe, né? Eu vou colocar aqui... Colocar esse meio dourado. A largura eu vou deixar em 3 por enquanto. Ok. Já criamos aqui uma promoção. Se você não quiser colocar borda, ou quiser colocar outro tipo de linha, né? Ou outra cor também, aí fica à vontade para vocês. Vou salvar aqui o arquivo. Vou salvar aqui ali na minha área de trabalho. Vamos fechá-lo para ver. Está aqui. Promoção. Ele salvou já com o nome, né? Promoção. Depois aí é só você fazer a impressão, né? Desse documento. Caso você queira também aumentar o tamanho, né? Você viu aqui que o 72 ficou grande. O 70 é cope. Aí vai do gosto aí de cada um. Muita gente também gosta de trocar a cor desse texto de baixo, né? Para também chamar uma atenção. Vou colocar aqui um azul. Poderia ser tudo preto também. Mas o legal da cor é que, para quem passa longe, né? Ou até para quem passa perto, acaba chamando a atenção. Tudo preto não fica tão bacana. O amarelo aqui também, olhando bem assim, não ficou tão bacana, né? Como eu imaginei que poderia ficar. Vou alterar aqui a cor. Você pode também alterar a largura aqui, né? Colocar 4. Vou pegar uma outra cor, né? Vou pegar o azul. Acho que ficou melhor. Beleza? Então, vocês viram que é muito simples de usar a opção taxada. Geralmente é para isso aqui que ela é usada, né? Como você quer mostrar que algo foi cancelado. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. E na próxima aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o Microsoft Word. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal. Isso nos ajuda aí muito. Ok? Valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Aumentar não Vou deixar o zoom aqui normal mesmo Só diminuir um pouco a fonte aqui Beleza Então imagina que essa frase aqui Ela na verdade é um texto De sei lá 60 páginas E eu quero transformar tudo isso aqui Em maiúsculo de uma vez só Sem ter que digitar Pra isso nós temos aqui Esta ferramenta Se eu clicar aqui em maiúsculas Ele transforma tudo Ou seja Era só pressionar CTRL T Pra selecionar o trabalho todo E vir aqui e alterar Eu posso colocar tudo em minúsculo também Posso colocar a primeira letra da frase em maiúsculo Como estava antes Alterar Ou seja O que está em maiúsculo fica em minúsculo O que está em minúsculo fica em maiúsculo Então É uma ferramenta aí Que pouca gente conhece Olha lá Aqui já não pegou Vou colocar tudo em minúsculo E agora Primeira maiúsculo Aí ele corrige É Como eu estava falando Uma ferramenta aí Que pouca gente conhece Então Essas duas Essa aqui também Que nós já aprendemos Aliás Quem não viu aí As duas primeiras aulas Vou deixar o link aí na descrição Essa ferramenta também Como eu falei Pouco conhecida Outra ferramenta É uma ferramenta de estilo de cores Que é esta ferramenta aqui Por exemplo Quero fazer lá Trabalho De geografia Opa Faltou Olha aí Que bacana Posso Centralizar Aumentar a fonte Ah Não gostei Não gostei desse estilo É só vir aqui Trocar por outro Que bacana Então São estilos aí Mais bacanas Para você usar Na sua capa Do trabalho Essa aqui Muito usado Muito usado Esse estilo Então Aí tem Vários gostos Eu vou deixar Esse aqui mesmo Eu posso também Alterar algumas coisas Como contorno Olha lá Nesse caso aqui Não Não fica tão legal Posso alterar A espessura Aqui também Posso colocar Sombra Então Notem que Aparece uma sombra Ali atrás do texto Bem bacana A sombra É Eu vou usar Deixa eu ver Qual Essa aqui Inserir uma sombra Posso também Colocar Reflexo Olha Aí você pode escolher Tem mais opções De reflexo Aqui também Eu vou deixar Sem reflexo Posso colocar Brilho Também Olha lá Se eu usar Um brilho Da mesma cor Dar um destaque A mais No caso aqui Não vou colocar Também O resto aqui Não vou mexer Em nada Então vocês viram Que efeito Bacana Deixa o seu trabalho Bem mais bonito Outra coisa Se eu for digitar Aqui Ele continua Saindo com aquele efeito E se você vir aqui Não tem como tirar Então é bem simples Resolver Olha lá É só você vir aqui Você vai dar um clique Em normal Aí ele Volta aí Ao normal Vou colocar aqui Vou colocar 48 Então bem Bem simples De resolver Se eu voltar Para aquela linha E for para baixo De novo Ele volta Aí eu vou ter que Clicar novamente Aqui no normal Aumento Marcador de texto É essa ferramenta Aqui É igual aquele Marca texto Que geralmente É dessa cor Para você marcar Vou marcar aqui Só A palavra texto Caso você tenha Um texto E você queira Fazer uma marcação É pouco comum Mas Está aí a ferramenta E por último Aqui desse conjunto De ferramentas Nós temos Essa ferramenta Aqui Que é o limpar Formatação Se eu clicar aqui A formatação Que eu coloquei Por exemplo Vou colocar aqui 72 Trocar a fonte Aqui também Colocar um Negrito Itálico E um sublinhado Se eu vir aqui Olha lá A única coisa Que ele não conseguiu Apagar ali Foi O O marcador De texto O marcador de texto Vou ter que selecionar Vira aqui E colocar Sem cores Aí ele vai Tirar ali O efeito Do marcador Beleza? Então Aprendemos aí Esse conjunto Aqui de ferramentas Você já sabe Você já sabe Todas elas Se você acompanhou Aula 1 E aula 2 E nas próximas aulas Nós vamos Continuar Até nós Repassarmos Todas as abas Então Ou seja Você vai aprender Tudo sobre O Microsoft Word Ok? Não esqueça De curtir O nosso vídeo Se inscrever No canal E se puder Ajuda E também Dar uma divulgada No canal Porque a gente Está precisando A gente está Precisando muito Ok? É isso aí A gente vai ficando Por aqui E valeu Olá pessoal Eu sou José Luiz Do canal Tutorais SSE Vamos aí Para a nossa Quarta aula Do nosso curso Completo De Microsoft Word E essa vai ser Aí das Quatro aulas A mais difícil Peço a vocês Que façam Com atenção O que eu vou Ensinar a vocês Hoje É trabalhar Com marcadores E essa É uma dúvida De muita gente Como trabalhar Com marcadores Eu gosto De seguir Uma regra Para Que eles Fiquem Corretamente Alinhados Bom Então Vamos lá Vamos fazer O passo a passo Todo mundo junto Para dar tudo certo Não esqueça De deixar seu like Se inscrever No canal A gente está Quase chegando A 9 mil inscritos Vamos bater 10 mil logo Então Conto aí Com a força De vocês Bom Então vamos lá Eu vou aumentar Um pouquinho Aqui a fonte Vou colocar Um tamanho 28 Vou colocar Aqui um título Vou chamar Aqui de Reino Animal Só como Base Para a gente Aprender Vou Centralizá-lo Dar um enter Para passar Para a linha Debaixo E um Backspace Que é o botão De apagar Para ele voltar Ali para o início Quando a gente Trabalha com marcadores Eles ficam Aqui em cima Nós temos Os desenhos Nós temos Aqui Números e letras Aqui também Quando a gente Trabalha com marcadores Nós precisamos Definir Níveis Se você Fazer um trabalho Você deve Seguir sempre O nível Por exemplo Toda vez Que for nível 1 Eu vou usar Bolinha Toda vez Que for nível 2 Eu vou usar Bolinha branco E toda vez Que for nível 3 O quadrado Ou vice-versa A ordem Não importa Pode ser Qualquer desenho Mas eu vou Começar aqui Pela bolinha Que seria o nível 1 Eu vou colocar Aqui por exemplo No meu trabalho Aqui de reino animal Vou colocar lá Caninos E no meu trabalho Também vai ter Os felinos Opa Bom Esse é o nível 1 Mas vamos supor Que dentro de caninos Vai ter aí O nível 2 Onde eu vou Separar aí Tipos de caninos Então eu vou Clicar aqui Atrás do caninos Vou dar um enter Vou apagar Uma vez E vou trocar o marcador Vou colocar aqui A bolinha branca Então eu vou colocar Aqui por exemplo Cão E lobo E eu vou fazer A mesma coisa Que em felinos Enter Apaga E troca Eu vou colocar Eu vou colocar Troca Vou colocar aqui Esse Vou colocar aqui Por exemplo Pastor Alemão Enter 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 Como diz o Chaves Que marca agora De cachorro Que eu vou colocar Vou colocar Vira Latas Vou virar Vira lata Bom Lobo Mesma coisa Enter Apaga E troca Eu vou colocar aqui O lobo Guará Que é Aqui do Brasil E vou colocar também O cinzento Mesma coisa Em gato Enter Apaga E troca Eu vou colocar aqui O Persa E o Cianes Acho que é assim Que escreve Tigre Mesma coisa Enter Apaga E troca Vocês estão vendo Que é muito Simples de fazer Eu vou colocar aqui O tigre De Bengala Eu não sei se é assim Que coloca Tá Esse aqui é Bengala Não sei se tem que Colocar o D Eu vou colocar só Bengala É E aqui Qualquer outro Se eu não me engano Tem o Siberiano Não tenho certeza Mas acho que é isso Bom Vocês viram que é muito Simples Trabalhar com marcadores Eu vou passar aqui E vou Apagar uma vez Duas Três Para ele voltar ao normal Vamos supor que aqui Vai continuar O meu trabalho Onde falarei Onde falarei Sobre Cada Um Mas E se eu precisar Por exemplo Vou colocar aqui Um marcador Vou colocar o quadrado Se eu precisar Trocar Ele de lugar Notem que eu não estou Vendo a régua Vou vir aqui no exibir E vou marcar aqui Régua Aqui nós temos Esses dois carinhas Aqui E esse aqui No final Se eu arrastar Aqui Esse carinha Eu consigo controlar A distância Do marcador Para a palavra Ele tem um limite Que ele vai Se eu arrastar O de cima Ele arrasta O marcador Ou seja Eu consigo posicionar O marcador Onde eu quero Notem que esse aqui Ficou Eu vou ter que chegar Ali Para ele poder Movimentar também Ele está movimentando O de cima Junto Deixar aqui Se eu passar Para a linha de baixo Ele continua Ali do mesmo jeito Vou apagar Uma vez Duas E três E ele zera Aqui A posição do marcador Então se você Precisa trocar O marcador de lugar É só clicar nele Ele vai te mostrar Aqui Onde está Onde você arrasta O texto E onde você arrasta O marcador Ou seja Muito simples Aí também Como aqui Ele está A uma certa distância Eu posso Encurtar a distância Aí eu teria que fazer Isso Em todos os outros Vou dar um Ctrl Z Aqui Mas vocês viram Aí que funciona Dá para controlar Por ali Relembrando Que se a régua Não estiver aparecendo Você vem em exibir E marca ali A opção régua Muito fácil Muito simples Muita gente Bate cabeça Para aprender A trabalhar com o marcador Eu mesmo Quando precisava fazer trabalho De escola Sofria para caramba Quando eu aprendi Foi um alívio Que ajudou bastante Então Está aí Mais uma aula Uma coisa Que eu não comentei Nas aulas passadas Quer dizer Comentei Mas meio por cima Eu vou usar Essa página Para ficar mais fácil Para vocês visualizarem Notem que ele mostra Aqui O número de páginas Estou com duas páginas No momento E 37 palavras Digitadas Lembrando que a folha 1 Está em cima Aqui Agora eu quero comentar Um pouquinho Sobre posição Embora eu já tenha Mostrado aí E vocês já devem Muitos de vocês Já devem saber Que ele fica Aliado à esquerda Eu posso centralizar Eu posso alinhar à direita Numa outra aula Eu vou comentar Sobre justificar Tá Então Posição A gente regula Por aqui E se eu colocar No centro E passar para a linha de baixo Ele continua no centro Aí é só você Alinhar à esquerda Que ele volta Ao normal Ok Belezinha Então a gente vai ficando Por aqui Esse conteúdo aqui É muito importante Você aprender Ajuda muito Nos trabalhos Deixa aí seu trabalho Com uma cara Mais profissional Como eu comentei Não esqueça aí De curtir nosso vídeo Se inscrever no canal Isso nos ajuda muito A continuar aí Apostando conteúdo Para vocês Ok Então a gente vai ficando Por aqui E valeu Ah e detalhe Estava esquecendo de avisar Toda aula Eu estou deixando O conteúdo aí Na descrição Para vocês Para vocês Poderem baixar Esses arquivos Aqui também É só clicar no link Esperar os 5 segundos Ali em cima E baixá-lo Ok Então é isso aí E valeu E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, eu sou José Luiz, hoje a gente vai para a nossa quinta aula do curso de Microsoft Word. Gostaria de pedir para vocês e quem está acompanhando o curso, dar um like no nosso vídeo, se inscrever no canal, isso nos ajuda muito a continuar fazendo trabalho para vocês. Desculpa a minha voz, eu estou um pouco gripado, mas não podemos parar. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiramente aqui para vocês, só revisar rapidinho o que a gente viu na aula passada, que foram os marcadores. Hoje a gente vai ver algumas coisas que não vimos ainda. Eu vou criar aqui um cadastro, bem rápido, onde eu vou colocar aqui apenas três pessoas. Vou colocar aqui o Fábio, a Luísa e a Bianca. Apenas esses três nomes. Mas vamos imaginar aí que fossem mil nomes ou dez mil nomes, né? E você precisasse organizar todos esses nomes aqui em ordem alfabética. Então é muito simples aqui no Word, é só você selecionar o que você quer ordenar e você tem aqui o botão AZ. Se ele não estiver aqui, ele vai estar aqui no canto direito, mas geralmente ele vai estar aqui pelo meio. Então, crescente, que é do menor para o maior, ou seja, em ordem alfabética, ou decrescente, que seria o contrário. Olha lá, já organizou aí para a gente. Então, bem simples de fazer. Aproveitando que eu já tenho isso aqui pronto, vamos ver também aqui essa ferramenta, que é para criar a borda. Inferior, superior, esquerda, direita, ou criar aqui como se fosse uma tabela, né? Aqui, extrema só vai fazer em volta, né? E aqui, só a parte interna. No caso aqui, eu vou colocar todas as bordas. Vocês viram aqui que a última ficou um pouquinho menor, tá? Não se usa muito essa ferramenta aqui nesse tipo de caso, mas aí fica aí como uma informação extra para vocês. Vou dar o CTRL Z aqui, não vou... Esse aqui eu vou tirar. Não vamos usar agora. Eu já deixei salvo aqui também um trabalho para a gente dar uma olhadinha. Mas antes de eu mostrar esse trabalho, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito importante, tá? Eu trabalhei com manutenção e formatação de computador. E muita gente já me procurou porque estava com um problema no Word. Que é esse problema aqui, ó. Esse carinha aqui. Tudo que a pessoa vai digitar, ele está ali. Às vezes, sem querer, a pessoa clicou ali, né? Mas ela não lembra, ou veio uma criança, ou alguém que não entende muito, clicou ali também. E toda vez que a pessoa vai usar, fica aparecendo aquilo ali. Aí a pessoa acredita que se ela fechar e abrir o Word novamente, já vai ter corrigido o problema. Mas na hora que ela abre o Word, está ali de novo. Aí ela vai reiniciar o computador, né? Ou desligar e ligar novamente. E o problema vai continuar ali. Mesmo que eu feche aqui, desligue e ligue novamente, vai continuar ali, tá? Então, eu sei de alguns casos aí que a pessoa até pagou para outra pessoa formatar o computador. Porque acreditava que era vírus ou erro aí no Word, né? Mas é muito simples, ó. É só vir aqui e desabilitar novamente, ó. Que ele some, tá? Então, se o dia acontecer com vocês, vocês já sabem, ok? Bom, vamos agora para a próxima parte. Já aprendemos aí algumas coisinhas, né? Eu deixei salvo aqui um trabalho. Que eu fiz aqui para um cliente. Eu vou dar um CTRL-T aqui. Nós aprendemos na outra aula a limpar a formatação, né? Eu vou limpar aqui toda a formatação. Notem que ficou um texto agora bem simples, né? Não tem nenhum efeito. Vamos aprender agora aqui algumas coisas. Por exemplo, eu vou dar um CTRL-T para selecionar o trabalho todo. Nós não vimos ainda para que serve essa opção, né? Que é o justificar. Nós já aprendemos a linha da esquerda. Centralizar. A linha da direita. O justificar, o que vai acontecer? Não sei se vocês repararam aqui. Mas se eu colocar uma régua aqui em cima, ó. De cima até embaixo, né? Olha aqui um erro de português. Não, não, não é erro, não. Esqueçam. Continuando então, né? Se eu traçar uma régua aqui de cima até embaixo, vocês vão ver que o texto está finalizando toda hora no mesmo lugar, ó. Se eu der um CTRL-Z para voltar do jeito que era antes, notem que, opa, deixa eu alinhar a esquerda aqui, né? Como é o correto. Notem que aqui, ó, acaba aqui. Aqui já está mais para cá, aqui mais para cá. Ele não acaba aí certinho. Se você pegar um livro, uma apostila aí na sua casa e dar uma olhadinha, isso aqui não ocorre, tá? Não tem isso em um livro ou apostila. Tanto no livro quanto na apostila vai estar assim, ó. Tudo bonitinho, ó. Acabando no mesmo lugar, tá? Então, para isso aí que serve o justificar, certo? Então, aprendemos aí mais uma coisinha. Vou pressionar CTRL-T novamente para a gente ver agora para o que serve esse carinha aqui, ó. Espaçamento entre linha e parágrafo. Geralmente aí nos cursos e faculdades, né? Os trabalhos, os professores pedem aí 1,5. E é aqui que você vai definir aí o espaçamento de 1,5. Se eu colocar 2,0, o espaçamento aumenta. 2,5 aumenta mais, 3 aumenta mais, né? Quanto mais espaçamento, mais folha vai gastar, hein? Por exemplo, aqui se eu colocar 1,0 que fica juntinho, eu tenho duas páginas, ó. Eu estou em uma de duas, né? Mas se, por exemplo, eu colocar 2,5, continua, olha lá, foi para 3 agora. A terceira página também ocupou aí praticamente metade dela, né? Se eu colocar 3,0. Esse continua em 3 mesmo. Mas não é bacana, né? Se eu usar o correto aqui, que seria pelo menos o 1,5. Ele vai baixar para duas páginas. A segunda página, né? Quase que ocupada aí, né? Pela metade também, né? É... Se eu usar o 1,0, é bom que eu vou economizar folhas, né? Mas é ruim para muita gente para ler, né? Porque fica muito junto aqui, né? Então imagina o professor que vai corrigir lá vários trabalhos, né? Ele não quer muito junto assim, porque imagina, para ler, né? Várias coisas, é complicado. Então não pode ficar muito espaçamento para não gastar muita folha. E também não muito perto, né? Para não acabar prejudicando aí a visão, né? Acaba atrapalhando muito, certo? Então a questão tem mais coisa para formatar nesse texto aqui, é claro, né? Mas eu queria mostrar mais isso mesmo, né? O justificar, o espaçamento e agora outra parte, né? Nós temos aqui a ferramenta de recuo. Olha lá. Se eu clicar aqui, ele vai aumentar aqui o recuo, né? Ou diminuir o recuo da linha. Muito usado aí, né? Para fazer parágrafos, né? Então muita gente usa essa ferramenta aí quando ela quer definir um parágrafo. Porém aqui, né? Quando a gente faz assim, ele volta a linha de baixo também. Mas nós aprendemos na outra aula aí, que você consegue controlar também, né? Olha lá. Só que controlando aqui, ele volta, né? Essa linha de cima. Mas eu posso regular por aqui também, ó. Certo? Então, você pode usar os recursos, você pode usar aqui as ferramentas da régua, né? Para definir. O recurso, você já sabe mais ou menos onde que vai estar ali, né? E se desconfigurar, você já sabe a posição que tem que parar o texto. Então, bem simples aí de usar. Então, basicamente, pessoal, nós aprendemos aí todas essas ferramentas, ó. Todas essas aqui, nós aprendemos aí já nas cinco primeiras aulas, né? A nossa última aula aí dessa primeira parte do curso, nós vamos aprender essas ferramentas aqui do canto, tá? Então, vai ser aí a nossa próxima aula, certo? Antes de nós passarmos aí pro menu inserir, ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça aí de dar um like no nosso vídeo. Se inscrever no canal. E qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Eu vou deixar esses arquivos da aula pra vocês baixarem aí na descrição, ok? Então, é isso aí e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olá pessoal, vamos hoje aí para a nossa sexta aula do curso de Microsoft Word. Como prometido, hoje eu vou finalizar aí a aba página inicial. Então, eu vou abrir aquele trabalho da aula passada e nós vamos aprender agora aqui para que serve essa parte aqui do final. Bom, localizar. Imagina que eu tenho aqui um trabalho com 60, 70 páginas, né? E eu quero procurar aqui uma palavra... Eu quero procurar essa palavra aqui, ó. Tá, vamos supor que eu já conheço essa palavra, né? Ebner, né? Imagina que ela está lá na página 60, 70, né? Não sei qual página é que ela vai estar. Então, se eu vim aqui no localizar e digitar Ebner, olha ali, ó. Ele já procurou aqui para mim, né? Onde estava. Se tivesse... Só tem um resultado, ó. Mas se tivesse em mais páginas, né? Você teria flechinha aqui, né? Para ir na próxima palavra Ebner, né? Ou seja, é aí uma ferramenta muito boa para localizar palavras, certo? Eu quero localizar aqui se existe a palavra não. Opa. A gente tem lugar errado, né? É ali, ó. Não. Olha aí, ó. Ele achou só um não. Então, eu quero localizar a palavra... Se eu colocar aqui, por exemplo, O. Tudo que tem O, ele vai trocar. É... Vou tentar uma outra palavra aqui. Que. Olha. Tem alguns Qs aí no texto, né? Sete resultados, ó. Então, eu consigo navegar entre eles. Certo? Então, quando você quer localizar alguma coisa, você tem aqui essa opção que ajuda muito. Substituir. Imagina que você fez o trabalho sobre alguma personalidade, tipo Albert Einstein. E você digitou, por exemplo, Albert. Você colocou assim, Einstein. Como se fala, né? Quem sabe, né? Sabe que não é assim que escreve, né? Mas imagina que o cara fez o trabalho inteiro assim. Né? Aí, depois ele descobriu que não é assim que escreve. Então, o que ele pode fazer? Ele pode mandar localizar aqui o Albert Einstein errado e substituir pelo Albert Einstein correto. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, ó. Com a palavra que. Toda vez que tem que, eu quero substituir por... Maçã. Primeira coisa que vem na minha cabeça. Então, eu vou mandar substituir tudo. Olha lá. Fizemos cinco substituições. Desejo continuar pesquisando do início? Não. Beleza, ó. Então, ó. Então, apareceu aí. Toda vez que estava aqui, apareceu maçã. Vamos aqui no localizar para ver. Olha lá, ó. Então, olha quantas maçãs apareceram. Ah, mas se eu quiser trocar maçã por uma outra palavra. Mesmo caso. Substituir. Eu quero substituir maçã por... Leite. Olha lá. Leite. Vamos. Ele só marcou um ali, né? Vamos localizar a palavra leite. Olha lá. Então, bem fácil, né? Isso aqui é muito útil para a pessoa que fez um trabalho gigantesco e errou a mesma palavra várias vezes. Você não tem que ir lá a palavra por palavra e arrumar, né? Que dá um certo trabalho. Você tem essas opções aqui que te ajudam muito. Tá? Olha lá. Vou voltar aqui. É... Aí, ó. Então... Temos ali os keys novamente. Vou mandar localizar. A última coisa que eu coloquei, que eu já esqueci. Eu lembro que foi maçã. A outra palavra já não lembro mais o que foi que eu usei. Mas isso agora também não interessa, né? Vocês já entenderam aí como é que funciona. É... Vocês vão se perguntar aí sobre o selecionar. Esse aqui é para selecionar também, né? É... Algumas opções. Olha lá. Selecionar o texto inteiro. Selecionar objetos, né? No caso aqui, nós não vamos ter nenhum. Tá? Olha lá. Selecionar textos semelhantes. Isso aqui é pouquíssimo usado. Confesso que nunca usei. Tá? Mas tem aí a sua utilidade, né? Mas os mais importantes aqui são esses. E, como eu já comentei anteriormente, se eu pressionar aqui CTRL T, para selecionar todo o texto, eu tenho aqui, né? Essas opções. Aqui já vi algumas formatações prontas, né? E se eu quiser zerar, eu venho aqui no normal. Eu não comentei sobre o baldinho aqui, né? Que ele pinta o fundo do texto, ó. Então, tá comentado aí também. Fácil, né? Vou colocar aqui uma cor branca na fonte. E o negrito. Bom, tá aí. Então, com isso, finalizamos aqui, né? Toda a parte aí do página inicial. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de curtir o nosso vídeo, né? De dar um like. Curtir não, né? Curtir no Facebook. Dar um like aí no nosso vídeo. E se inscrever no canal. E continue acompanhando as próximas aulas. Quem não viu as primeiras aulas, vai ter aí na descrição o curso completo. Tá? E vai ter o arquivo aí também, pra vocês poderem baixar. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. E valeu! E vai ter o arquivo aí também. Olá, pessoal. Eu sou o José Luiz. Hoje a gente vai pra nossa sétima aula, né? Do curso de Microsoft Word. Hoje a gente vai passar aí por um novo nível, né? Nós vamos trabalhar no menu Inserir. Que é aí um dos mais bacanas de se trabalhar. Aqui no menu Inserir, começando, nós temos o Folha de Rosto. Aqui no canto esquerdo. Onde você tem aqui, né? Algumas opções prontas. Pra você fazer aí uma capa pra trabalho, né? Alguma coisa assim. Olha lá. Eu posso colocar aqui alguma coisa. Um ano, né? Um título. Aqui eu posso deletar essa imagem e colocar outra. Né? Aqui meu nome, nome da empresa, data. Então eu já te dou aí algumas opções prontas, né? Vou trocar aqui por esse. Então, bem interessante. Mas logo logo vocês vão aprender a montar isso aqui do zero, né? Eu não recomendo usar essas prontas aqui. Porque todo mundo que bater o olho, já vai saber. Opa lá, ó. Pegou do Word. Já tava pronta, ó. Né? Então não vai ficar legal, né? O ideal mesmo é você montar, né? O seu. A sua capa. Tá? Então não recomendo muito aí usar essas folhas de rosto prontas. Ok? Vou pressionar aqui o Ctrl T e deletar, né? Pra deletar todas as opções. Página em branco e quebra de página nós vamos ir um pouquinho mais pra frente, tá? Nós vamos iniciar aqui em tabela. Mas pra gente aprender um pouquinho sobre tabela, eu vou colocar aqui, por exemplo, imagina que você foi trabalhar no local e seu chefe pediu aí pra você criar uma agenda de contatos. Aí você vai falar, putz, como que cria uma agenda de contatos, né? Muito simples aqui no Word, ó. Eu vou digitar lá agenda, né? Vou voltar aqui no Página Inicial, vou centralizar, vou dar um Enter, volto aqui no Inserir e vou vir aqui no tabela. Toda vez que nós vamos criar uma agenda, é muito importante que você saiba quantos campos vão ter nessa agenda. E se os campos vão ser horizontais ou verticais, tá? Aqui são campos horizontais, aqui campos verticais, ok? No caso aqui da agenda, comumente, né? É horizontal. Quantos campos vão ter? Vai ter nome? Vai ter telefone? Vai ter endereço? Vai ter e-mail, né? Cada opção dessa é chamada de campo, né? A gente vai criar aqui uma agenda bem simples, apenas com nome, telefone e endereço. Então, né? São três campos. Ah, mas quantos cadastros vamos fazer? Né? Um, dois, três, né? Quatro, cinco. Vamos criar aqui um cadastro só. Então, né? Vou colocar aqui apenas duas linhas. Ali a gente vai definir, né? Que é o campo nome, né? Vou colocar os dois pontos, né? Shift e dois pontos. Não use o mouse, use a seta direita do teclado, né? Dá pra passar pro próximo campo. Aqui vai ser o fone. Shift e dois pontos. Seta pra direita. Endereço. Agora eu vou pra baixo, esquerda e esquerda. Vou cadastrar aqui uma pessoa, né? Vou cadastrar aqui o... Fernando. Opa! Fernando. Telefone. Telefone dele, né? Aqui. Eu vou colocar... 30... 16... Vou colocar um número fictício aqui, né? 0236. Endereço. Vou colocar... Rua... Rua dos... Rua dos lagartos. Rua dos lagartos. Nossa, eu tô bom hoje, hein? Hoje eu tô bem atento. Rua dos lagartos. N maiúsculo. Pra fazer aquela bolinha do número, do lado do espaço aí tem o Alt-Gr. R, tá? Então você tem a barra de espaço, do lado direito tem aí Alt-Gr. Você vai segurar nele e vai clicar na bolinha, né? Que fica ali perto do Enter. Vou colocar aqui o número... 200. Bom, e agora pra criar uma nova linha? Tem aí, né? Algumas opções, né? A mais simples, ó. Você clica aqui atrás da última letra ou número, né? Dá um clique na setinha pra direita e um Enter. Aí ele cria uma nova linha. Vamos cadastrar aqui agora o... Areolildo. Olha que nome bonito. O telefone dele vai ser o 3016-2587. Ele mora na rua... Como usei animal ali, eu vou usar aqui também, né? Rua dos... Colocar... Rua dos macacos... Pintados... Número... 1789, ó. Mas olha lá o que ocorreu, né? Ele, como ficou grande, acabou passando pra linha de baixo, né? Como o telefone não precisa ser assim, tão espaçoso, eu vou vir bem em cima da linha, vai aparecer aquele desenho ali. Aí é só clicar, segurar e trazer, né? Mais pra esquerda, ó. Já ajeitou. Já coube ali certinho o nome. Lembrando aqui que você quiser que fique à esquerda ou no centro, à direita, né? Só selecionar. Esquerda. Centro. Direita, né? Aí você define aí o que você acha melhor. Eu vou deixar tudo à esquerda, ó. Lembrando que aqui, como é o título, né? Nós costumamos deixar um tamanho um pouquinho maior, né? Pra dar um destaque. O texto aqui eu vou colocar... Também um pouco maior, mas não do tamanho do título. Olha lá o que ocorreu. Vou diminuir de novo aqui o número. Pra dar um destaque a mais aqui, eu vou colocar também um negrito. E aí, aqui no baldinho, que a gente já aprendeu, né? Vou colocar aqui um... Vou colocar esse azul escuro aqui. Aqui eu vou colocar um azul mais claro. Aqui também eu vou trocar a cor da letra, né? Vou colocar um branco. E olha lá que bacana, né? Já ficou aí uma tabela personalizada, né? Então, muito simples aí de fazer, né? Ou seja, bem simples de fazer. E fica aí também a gosto de cada um, né? Você monta do jeito que você achar que fica bacana, né? Vou aumentar um pouco o título aqui também, né? Pra dar um destaque. E também colocar uma cor parecida. Então, bacana, né? Mas vamos supor que você precisa agora incluir mais um campo nessa tabela. Ela tem três campos, né? Mas você quer colocar aqui também o campo e-mail, né? Se eu clicar com o botão direito aqui na tabela, eu tenho aqui, ó, inserir. Aí eu vou vir aqui em coluna. Se eu estou aqui, eu quero inserir uma coluna à direita, né? Então, eu vou inserir aqui uma coluna à direita. E eu vou definir aqui como e-mail. Aí espremeu tudo aqui de novo, né? Vou diminuir aqui agora o nome. O telefone. Também posso vir aqui no final, ó. Esticar um pouco mais também. Olha lá, já resolveu, ó. Notem que ficou um pouquinho maior aquela linha ali, ó. Agora, é só ajeitar por aqui também. Aqui nesse maisinho eu consigo trazer a tabela um pouco mais para a esquerda. Então, muito simples, né? Muito fácil de trabalhar. Eu vou clicar aqui dentro desse último quadrado. A gente chama de célula, né? Cada quadradinho desse. Então, eu vou clicar aqui. Vou dar um clique para a direita. E um Enter para criar aqui uma nova. Vamos supor que aqui eu quero uma linha vazia. Sem divisões. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Todas as células. Vou clicar com o botão direito. E vou vir na opção Mesclar. Olha lá, ó. Vira uma linha só. Vou clicar dentro dela. Vou dar um clique para a direita. Vou dar um Enter. E aqui dentro, eu vou criar aqui cinco campos. Eu queria que a tabela viesse até aqui, essa parte, com quatro. Mas, a partir daqui, tem que ter cinco campos. Então, como que eu faço? Botão direito. Eu tenho a opção aqui de dividir células. Eu quero uma linha só, né? Ou seja, essa linha aqui dividida. Em quantas colunas? No caso, eu quero cinco, né? Ok. Olha lá, ó. Aí, ele cria aqui para mim, ó. Cinco colunas. Se eu passar para a linha de baixo, ó. Ele mantém aí, né? As cinco colunas. Ah, mas a partir daqui, eu quero quatro. Então, aqui no final, ou lá no começo, ou no meio, onde você preferir. Você pode, né? Como você já aprendeu, mesclar. Então, olha que bacana, né? É muito fácil aí. Agora, essa parte aqui também, eu não quero. Quero mesclar. Então, muito fácil de trabalhar, né? Eu posso excluir aqui também uma célula. Aí, vai deslocar para a esquerda. Ou seja, essa aqui vai para lá. Deslocar para cima. Se tiver alguma para baixo, vai subir. Vamos ver. Aqui, para escolher a linha inteira e coluna inteira, né? Não quero. Só quero a célula mesmo. Olha lá. Excluir. Vou excluir novamente para vocês verem. Mas, olha lá o que acontece, ó. Ele vai estar sempre subindo, né? Ele cria aqui uma linha imaginária, né? E, na hora que eu excluo essa, a imaginária sobe e ocupa o lugar dela. Ou seja, dessa forma, não vou conseguir deixar aqui vazio. Agora, se eu mandar deslocar para a esquerda, né? Ou seja, essa parte vem para cá. Olha lá. Nesse caso, aí funciona, ó. Certo? Mas, tem outros meios de você deixar um espaço desse aqui vazio. Mas, a gente vai aprender isso aí em uma outra aula. Para não ficar muito extenso. Já deu aí para vocês entenderem, né? É... Como funciona. Vamos supor que você vai fazer aí um tabuleiro, né? Para um jogo de damas, aí, né? Ou xadrez. Se eu não me engano, são 64, né? Quadradinhos, né? Aí, eu vou vir aqui no inserir. Vou vir em tabela. Ó, se eu contar aqui, ó. Olha lá. 10 vezes 8. Não, né? Aqui, ó. 8 vezes 8. 64, né? Então, olha lá. Criou aqui o meu tabuleiro, ó. É claro que eu não vou fazer tão pequeno assim, né? Aqui eu ajeito para ele ficar mais quadrado. Aprendemos a pintar, né? Já os quadradinhos. Vamos colocar um preto aqui. Opa! Então, bem fácil aí, né? É de usar a tabela, certo? Deixa eu vir aqui na parte de baixo. Vou mostrar uma outra coisinha aqui sobre tabela. Para quem já trabalha com Excel, né? Você tem aqui a planilha do Excel. Olha que interessante, né? Eu vou criar uma aqui embaixo. Olha lá. Ele abre aqui como se fosse o Excel. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Para vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó. Valor. Não. Vou começar na linha de baixo. Valor 1. Valor 2. Resultado. Aqui eu vou selecionar e vou mesclar, né? Vocês já aprenderam aí para que serve o mesclar. Eu vou digitar ali, é, cálculos. Aqui eu vou colocar um valor qualquer. Vou colocar 2 e 5. Aqui eu vou colocar 7 e 15. E agora aqui é só montar a fórmula, né? Eu vou montar uma fórmula aqui bem simples. Igual. Valor 1. Mais. O valor 2, né? Vou dar um Enter. Olha lá. 2 mais 5. 7. Mesma coisa aqui embaixo, né? Igual. Valor 1. Mais. Valor 2. Enter. Que bacana, né? Se eu vim aqui e alterar, né? Eu vou colocar aqui, é, 3. A hora que eu dou um Enter, ele já muda o resultado, ó. Aqui no mesmo caso, ó. Vou colocar 15 também. Olha lá que interessante, né? Então, depois que a fórmula está pronta, né? Ele sempre vai olhar para os resultados. Ele não olha pelo número que está aqui. Ele olha pelo lugar. O que tiver ali, ele calcula. Então, já tem aqui uma tabela de cálculos, ó. Se eu clicar fora, olha lá que interessante, ó. Né? Se a pessoa querer vir aqui e apagar, ela não consegue, ó. A não ser que ela dê dois cliques bem rápido, ó. Aí ela volta aqui para o Excel. Lembra que a gente aprendeu, né? Na outra aula, ao usar essa ferramenta aqui, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Todas as bordas. Para dar um destaque, né? E vou diminuir aqui para ficar mostrando só esse quadradinho. Olha lá, deu um pouquinho errado. Diminuir demais, né? Puxar um pouquinho mais para cá. Vamos colocar as cores aqui também, né? Para dar um destaque. Vou usar as mesmas cores ali de cima, praticamente. Para variar aqui, eu vou colocar azul e amarelo. Olha lá, ainda não puxei o suficiente, ó. Por algum motivo aqui, está puxando muito. E lá, e aí. Olha, aqui deu certo. Aqui já não, ó. Está cortando ainda. Eu acho que eu já entendi o que aconteceu. A palavra resultado está meio grande para o tamanho do... Da coluna aqui, né? Deixa eu ajeitar. Acho que é só trazer um pouquinho mais para cá e já vai resolver. Vamos ver se era isso. Olha lá, isso mesmo, ó. Se eu diminuir aqui pelo lado de fora, ó. Olha lá o que acontece, né? Só diminui o tamanho de tudo, né? Vou dar um CTRL-Z. Eu tenho que dar dois cliques. Diminuir por aqui, ó. O meu Word resolveu dar uma pequena travadinho. Olha lá. Funcionou, ó. Se a pessoa vir aqui e tentar digitar os números aqui, não vai funcionar, tá? Porque, como vocês aprenderam, tem que dar dois cliques para ele liberar aqui o Excel para funcionar. Mas é interessante, né? É uma ferramenta a mais aí que pouca gente conhece, hein, pessoal. Poucos sabem que tem a opção de usar o Excel dentro do Word. Então, vocês aprenderam aí algo a mais, ok? Vou deixar esse arquivo aqui para vocês baixarem aí na descrição. É só clicar no link, esperar cinco segundinhos. Vai ter um botãozinho aqui à direita para clicar. Aí é só clicar na opção Download ou Baixar para baixar aí no seu computador. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Acompanhe o curso, assista as primeiras aulas também, né, para aprender mais. Não esqueça aí de dar like no nosso vídeo, se inscrever no canal. E se puder dar um divulgado aí também para nos ajudar, ok? A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida aí, fica nos comentários. É isso aí e valeu! Acompanhe o curso, assista as primeiras aulas também, né, para aprender mais. Olá pessoal, eu sou o José Luiz. Hoje a gente vai para a nossa oitava aula do curso de Microsoft Word. Espero aí que quem esteja acompanhando o curso já tenha aprendido bastante, tá? Quem não assistiu aí as primeiras aulas, vou deixar na descrição. Bom, continuando lá, né, na aula passada a gente já aprendeu aí a usar o Tabela, né? A gente aprendeu bastante coisa daqui do Tabela, tá? Antes de trabalhar aqui com imagens, nós vamos trabalhar aqui com Formas, ok? O Formas, ele te dá aqui vários desenhos prontos, né, para você inserir aqui no seu trabalho. Você tem aqui, né, retângulos que podem ser quadrados, né? Ah, eu vou desenhar um quadrado qualquer aqui. É, ele libera aqui para a gente, né, algumas cores. Você pode trocar aqui também a cor do contorno, né, ó. Você pode trocar aqui também a espessura do contorno. Então, bem interessante. Aqui eu consigo girar ele. Bem bacana, né? É, vou voltar aqui no Inserir. Vou inserir aqui também um círculo. Vamos tentar desenhar aqui a bandeira nacional, né? Sempre diminuo as imagens pelos cantos, né? É bom evitar os meios. Aqui aí teria que ser verde, né? Esse verde aqui por enquanto. Se não tem a tonalidade ali que você quer, você vem aqui no preenchimento. Se ainda, mesmo assim, não tiver, você vem em Mais Cores. Aí você define aí, né, a cor que você quiser. Bom, voltando aqui em Formas. Como vamos fazer, né, agora o desenho interno ali, né, ó. Já tem ele aqui também, ó. Que é o losango, né, ó. Eu vou definir aqui mais ou menos onde que é o meio. Opa, deixei muito grande, né? Mais ou menos isso, né? Ele tem que ser um amarelo. Aí ele ficou, né, na frente da bola, né, do círculo. É só dar um clique aqui em Recuar. Olha aí que bacana, né, ó. Então, usando Formas aqui, dá pra criar aí o que você quiser. Mais pro meio. Mais um pouquinho pra cá. Mais ou menos isso. Bom, o que mais nós temos que aprender aqui do Formas? Tem alguns desenhos prontos, né, ó. O coraçãozinho. Opa, vamos pegar aqui. Ó, não tem vermelho, ó. Então, eu vou ter que vir aqui. Bacana, né? Outra coisa interessante, pessoal, são as setas, as linhas, né, ó. Onde eu posso indicar alguma coisa, ó. Consigo também aqui, clicando nela, trocar, ó, a cor. Mesmo assim, ainda posso vir aqui, ó, trocar por aqui. Se eu quiser mudar a posição dela, eu clico nela e reposiciono, diminuo o tamanho, aumento, né. Ou seja, ele me dá aqui, né, uma gama de opções, né, pra mim poder brincar com a ferramenta. É... Temos setas maiores aqui também. Nós temos a... Isso aqui é muito usado, né, pra fazer promoção, né. Lembrando que qualquer forma dessa, se eu clicar nela e digitar, ó. Ó, ó lá, ó. Já funciona. Ah, mas como que eu troco o tamanho da letra, a cor da letra? É só clicar aqui na forma. Volta aqui no página inicial. Aí aqui você define aí o tamanho. Se quiser, você pode trocar a cor também. Então, bem interessante, né. Qualquer forma dessas, ó, se eu diminuir o tamanho aqui, ó, já não cabe o texto, tá. Qualquer forma dessas, é... Você consegue digitar dentro, tá. Vou digitar aqui só o... O ordem. Embora não esteja muita ordem, né, no nosso país, né. Tá mais pra desordem e retrocesso, né. Mas, quem sabe, né. Vai mudar aí. Bom, é... Vamos ao nosso assunto aqui da aula, né. Não vamos tocar nesses outros assuntos. Nós temos aqui aqueles... Aquelas nuvenzinhas de pensamento, né. Onde você pode colocar ali um personagem. E colocar aqui o que ele tá pensando. Tipo... Hum... Que fome. Então, bem interessante, né. Lembrando que isso aqui depois, se você for imprimir, não sai aquela linha de erro. Mas você também pode vir aqui, né. E ignorar. Aí ela some. Então, as formas, pessoal. Eu uso muito essas opções de formas aqui. Elas ajudam aí bastante no nosso trabalho, tá. É... Quando eu quero fazer uma estrela, nós temos a opção de estrela aqui. O pessoal usa bastante, né. Então, é... Fica aí, né, a critério de cada um. Se eu quiser colocar, por exemplo... Deixa eu mudar a cor aqui. Colocar essa estrela ali em cima, ela já tá, né. Se eu quiser mandar pra trás, vocês já aprenderam. Que é só recuar. Opa. Não recuou. Aí, agora foi. Ou, ao contrário, né. Avançar pra... E vir pra frente. Então, bem interessante essa... Essa ferramenta, tá. É... Já deve ter visto vários trabalhos que tem flechinhas indicando, né. Principalmente professora de inglês usa muito isso, né. É... Na hora de criar a prova. Flechinha indicando. E lá você tem que colocar o nome daquilo que tá ali no começo da seta, né. Tipo, o nome da cor, né. Aqui tá blue. O que você tem que colocar ali? Azul, né. Então... É... Bem interessante. Nós temos aqui também, né. As operações matemáticas básicas, né. Você também pode... Usar aí, né. No seu trabalho. Ou seja, é uma gama aí de opções. Bom, uma outra coisa interessante, né. É... Colocar em imagem. Dentro da forma, tá. Por exemplo, eu vou colocar aqui dentro desse coração. Imagina se quer homenagear alguém, né. Eu vou clicar aqui nela. Vou vir aqui no formatar. Preenchimento da forma. Em vez de escolher uma cor. Eu vou vir aqui, ó. Imagem. Eu já deixei salvo. Na nossa aula. Oito. Algumas imagens aqui. Colocar o carro aqui, ó. Olha lá que bacana. Você vai fazer homenagem pra alguém. Você vai fazer cartão de aniversário pra alguém, né. Você consegue colocar a foto da pessoa dentro, né. Do objeto. Vou desenhar... Vou desenhar... Vou pegar essa estrela aqui, né. Que não tem... Está sem serventia no momento. Vou aumentar aqui o tamanho dela também. No mesmo caso. Formatar. Preenchimento da forma. Imagem. Vamos pegar aqui o sorreio da noite. Pra quem conhece. Olha lá. Ficou... Meio cortado, ó. Mas eu consigo regular aqui, ó. Deixar mais ou menos. Assim. Olha lá. Bem interessante, né. Tem muitas pessoas que digitam palavras, usando formas. Como eu falei, depende muito da criatividade de cada um, né. Depende muito do que você precisa. São muitas opções. Vou colocar mais uma aqui, ó. Olha lá. Então, bem interessante, né. Então, a gente vai finalizando por aqui. Vocês aprenderam aí. Mais essa ferramenta fantástica aqui que tem dentro do Word, né. Que são as formas, tá. Não tem como comentar todas, porque tem muitas aqui, né. Aí você pode ir brincando, ó. Por exemplo, eu comentei o curva. Aqui, olha lá, ó. Consigo... Brincar aqui com ela, né. Fazer algo bem diferente. Vou dar um ESC aqui pra cancelar. Tá. Então, não... Não tem como comentar todas. Você vai ter que ir fuçando aí, né. E aprendendo cada uma delas, tá. Cada uma aqui tem uma função diferente. Mas é bem simples aí de lidar com elas. Ok? Então, não se esqueça de dar like no nosso vídeo. Se inscrever no canal. Assistir as outras aulas. E, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Eu vou deixar esse arquivo aqui também. Aí, pra vocês baixarem na descrição. Tá. É só clicar no link. Esperar 5 segundos e clicar no botãozinho ali à direita. E baixar. Ok? Então, agora sim. A gente vai ficando por aqui. E valeu. E valeu. Olá, pessoal. Eu sou o José Luiz. Vamos ir aí pra nossa nona aula do curso de Microsoft Word. Estamos aprendendo bastante, né. Bom. A aula de hoje a gente vai dar sequência aí no menu Inserir. Hoje nós vamos trabalhar aí com imagens, né. Já trabalhamos com... Já comentei folha de rosto, tabelas. A gente já trabalhou. Trabalhamos com formas na última aula. Hoje a gente vai trabalhar aí com imagens. Eu já deixei pré-selecionado aqui algumas que nós vamos trabalhar. Acho que não está na aula 8, está na aula 9. Já tem aqui. Já tem aqui algumas imagens, tá. É... Vou escolher aqui essa imagem. Vou inserir. Vou diminuir aqui o tamanho dela. Pessoal, muita gente tem essa dúvida, né. Que eu vou comentar agora com vocês. Que é como trocar a imagem de lugar, ó. Ela não sai, ó. Principalmente quando a pessoa quer fazer currículo, né. E quer colocar a foto aqui no canto. A pessoa não sabe colocar. Olha como é simples. Eu clico na imagem. Ele vai liberar aqui pra mim essa opção. Se não liberar, você clica no formatar. Aí você vai vir aqui no quebra de texto. Aqui você pode escolher, né. Eu vou colocar aqui em frente ao texto. Olha lá, ó. Agora ela vai pra onde eu quiser. Interessante, né, ó. É... A gente aprendeu, né, que se clicar aqui dá pra girar. Dá uma giradinha aqui na área de leve. Olha só que interessante isso que nós temos aqui em cima, ó. Olha lá, ó. Fica um efeito de foto. Olha que bacana, né. Eu vou inserir aqui novamente mais uma imagem. Tem outro carro aqui. Vou colocar aqui também. Mesmo caso, eu não consigo arrastar. Vai ser eu diminuir o tamanho. É... Se eu vir no quebra de texto. Né? Vou colocar aqui também em frente ao texto. Essas são imagens, né, tiradas da internet, né. Olha aí quantas opções você tem, né, pra... Olha, essa tem um reflexo embaixo. Aí é que vai variar muito, né, do gosto de cada um. Tá? Olha essa com efeito aí meio 3D, né. Essa aqui também, ó. Vou deixar essa aqui. Vamos inserir outra. Vou pegar essa aqui agora, ó. Então, notem aí como é muito simples, né, trabalhar com imagem, né, pra arrastar, diminuir o tamanho, colocar efeitos aí, né, de bordas. Você tem aqui também, ó, algumas correções que você pode inserir aí na sua imagem. Tá? Aqui no caso, ó, é correção de brilho, ó. Quase não dá pra notar muito, ó, mas dá pra notar. A hora que eu paro o mouse em cima, ó. Você vê aqui, né, altera. Olha lá, ó. Então, esse aqui que eu entrei foi o correção. E depois tem o cor, né, ó. Quero deixar a imagem preta e branca, ó. Olha lá, que bacana. Quer ver que legal, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar ela aqui. Ctrl-C, Ctrl-V, né, pra copiar e colar. Essa de baixo aqui, eu vou deixar ela preta e branca. Olha que interessante, né, ó. Dá aí um efeito bem legal. E eu ainda consigo, né, depois disso, é, trocar a borda dela, né, ó. No caso aqui, eu não vou trocar agora não, porque vocês já aprenderam, né. Deixa eu dar um Ctrl-Z. Opa. Ctrl-Y pra refazer. Não precisar ter dado o Ctrl-Z. Não refez. Então, vamos lá. Ajeitar de novo. Depois nós temos aqui também, né, os efeitos artísticos, né, ó. Demora aqui um pouquinho por de carregar. Olha lá, ficou parecendo uma pintura. Ou seja, olha lá, ó. Que bacana que ficou, né, ó. Também são opções a mais, aí. Vou colocar essa aqui, ó. Olha aí que bacana, né. Deixa eu aumentar o zoom aqui pra vocês verem. Colocou esse efeito aqui, né, na imagem. Então, vocês viram aí que é muito fácil inserir a imagem. É, se tiver texto, você pode colocar ela em frente ao texto, atrás do texto, superior. Aí, você vai escolher aí qual opção, né, ela vai ficar melhor aí no seu trabalho. Aqui é o mesmo caso, ó. Se eu colocar ela aqui, ela tá na parte de trás. Mas eu posso dar um clique aqui em avançar. Ela vem pra frente. Aqui, ó. No mesmo caso, ó. Avançar. Se não veio de primeira, clica de novo. Ou seja, dá pra inventar aí, né, um monte de coisa. Tá? Você consegue trocar aqui as opções de borda, né, ó. Aquela bordinha que a gente colocou ali, ó. Dá pra trocar a cor dela. A espessura, os traços. Aí, essa aí eu vou deixar pra vocês ficarem aí brincando, né. Tem os efeitos, né. Você pode colocar aí. Esse tipo de efeito. Olha lá. Não, não quero aqui. Eu quero colocar sombra. Então, você pode colocar sombra, reflexo, brilho, bordas, rotação 3D. Vou colocar essa bem deitada aqui, ó. Tá lá, ó. Ou seja, é um outro caso aí que depende muito do que você vai precisar. E também depende muito aí da criatividade, né. Vou mostrar uma coisinha a mais aqui pra vocês. Não tá no menu inserir. Vai tá aqui no menu design, tá. No seu, o Microsoft Word, talvez esteja em outra área. Você vai localizar aqui o cor da página, tá. Se eu não me engano, em outras versões aí do Word, pode estar na opção layout, tá. Não tenho certeza, mas acredito que na opção layout também vai ter lá o cor da página. Vou colocar aqui, preto. Olha lá, que bacana, né, ó. E a gente já aprendeu, né, nas outras aulas, que aqui no layout e orientação, conseguimos colocar deitado, né, ó. Olha que bacana, né, ó. Pra você fazer aí uma montagem. Lembrando que isso aqui depois você consegue salvar, postar no Facebook. Imagina eu colocar um monte de fotos suas aí, ou de alguma pessoa, né. Então, fica bem legal, né. Nas aulas mais avançadas aí a gente vai aprender como é que faz também pra salvar isso aqui pra postar na internet. Ok? Então, já deu pra vocês terem uma boa noção, tá. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, acompanhar as outras aulas. Temos outros cursos aí também, tá. E a gente vai ficando por aqui e valeu. E a gente vai ficando por aqui e vai ficando por aqui e vai ficando por aqui e vai ficando por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, eu sou José Luiz, vamos aí para a nossa décima aula do curso de Microsoft Word. Hoje eu vou comentar com vocês aí sobre uma ferramenta fantástica aí que desenvolver aí para o Microsoft Word que se eu não me engano foi a partir do Microsoft Word de 2017 2007 que foi inserida essa ferramenta, né. Eu tenho certeza que 2010 para frente tem, 2007 se eu não me engano tem também, tá. 2003 eu tenho certeza que não tem. Bom É... Essa ferramenta, tá. Eu vou pular algumas aqui que a gente vai voltar aí nas próximas aulas. Eu quero ensinar ela porque ela é uma ferramenta muito importante, tá. É... Sabe quando você precisa colocar uma palavra aqui no canto? Por exemplo, eu quero colocar uma palavra aqui e quero colocar uma outra palavra mais ali no canto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, né. Para vocês visualizarem melhor. O que que você faria, né. Você ia dar espaço, né. Para digitar outra palavra aqui, né. Mas e se essa outra palavra tem que ficar um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais para baixo, né. Aí já ia complicar, você não ia conseguir fazer. Por isso foi inventada essa ferramenta aqui, ó. Que é a caixa de texto. Eu vou dar um clique aqui nela. Eu vou pegar aqui a caixa simples, tá. Eu vou digitar aqui uma palavra. Vou colocar aqui mesmo. Se eu clicar fora, ó. Tá aqui ou aqui, né. É... Vou diminuir. Como ela tá pequenininha, né. Eu vou diminuir a caixa aqui. Vai só falar assim. Ah, mas e essa cor em volta? É só você clicar aqui. E aqui no contorno, você vai colocar, né. Se você quiser, você pode trocar a cor do contorno também. Trocar a espessura, ó. Né. No meu caso aqui, eu vou colocar sem contorno. Eu não quero contorno. Eu só quero a palavra. E olha só que bacana. Se eu vim aqui na linha. Apareceu essa cruzinha de quatro pontas, ó. Eu coloco onde eu quero, ó. Aqui só tá a limitação de margem, né. Que ele não deixa ir mais pra cima ali. Mas do resto, eu consigo colocar onde eu quiser. Se for um texto, né. Eu consigo também, né. Colocar esse texto do jeito que eu quero, tá. Consigo aumentar aqui, né. Se eu quiser dois textos, eu coloco essa caixa de texto aqui. E insiro uma nova, né. E com outro texto mais pra cá. Deixa eu tirar um aqui que tá pequenininho. E vou inserir essa com esse mini texto aqui. Então, note que o Word tá me ajudando ali, ó. A manter alinhado. Vou aumentar aqui. Então, bem interessante, né. Consegui colocar esse texto mais pra cá, mais no meio. Então, muita gente tem essa dificuldade aí, né. De posicionar o texto onde quer, né. É... Não recomendo colocar imagens dentro da caixa de texto, né. Que vocês aprenderam na aula passada que é muito fácil. Você arrastar as imagens onde você quer. Então, não é necessário colocar dentro da caixa de texto pra arrastar, tá. Não é muito bacana. É... Não tem mais muito que falar dela, né. A não ser que você consegue também girar. É... Você consegue também aqui, no formatar, trocar o preenchimento dela, né. Caso você ache interessante. Colocar azul aqui pra essa. Você consegue também trocar o tipo da letra aqui, né. Nos estilos que nós aprendemos aí também nas primeiras aulas. E olha lá que interessante, né, ó. Então, é uma ferramenta aí fantástica que ajuda muito, né. Dependendo do trabalho que você vai fazer, ela facilita muito aí a sua vida, tá. Então, nunca se esqueça aí dessa caixa de texto, tá. É... Depois tem outras opções dela aqui, mas o mais interessante mesmo é isso, tá. É... Consigo também, ó, recuar ela, né. Que nem a gente aprendeu anteriormente. Ou seja, ela te dá aí N opções, né. Pra você brincar aí com ela. Ok? Então, ela facilita muito o nosso trabalho. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Não esqueça aí de dar um like no nosso vídeo. Se inscrever no canal, acompanhar as outras aulas. Ok? É isso aí. E valeu! Tchau, tchau. Olá! Eu sou José Luiz. Vamos aí para mais uma aula do nosso curso de Microsoft Word. É... Hoje nós vamos aprender aí a trabalhar com cabeçalhos e rodapés. É... Muita gente aí não sabe como trabalhar com essa ferramenta. É... Tô falando muito é, né. Mas vamos aqui no inserir. Nós temos aqui a opção de cabeçalho e rodapé. Eu vou vir aqui no cabeçalho. Aqui você já tem alguns cabeçalhos pré-definidos, né. Você pode escolher aí algum. Montar um do zero, né. Eu vou pegar aqui um bem... Bem básico. Ah... Deixa eu ver... Eu quero um aqui que contenha número de página. Bom... Temos aqui alguns, né. Com número de página. Vou pegar esse bem simples aqui. Bom... Então... Tá aqui o... Desculpa. Não... É... Eu coloquei com número de página, mas eu vou trocar. Eu vou colocar outro. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Vou pegar um bem simples aqui. Vai ser o primeiro mesmo, ó. Então... Aqui nós definimos, né. É... Qual é o nome da empresa, né. Então vou colocar aqui. Empresa... Youtube. Vou... Eu já deixei baixado... A imagem do logo, né. Eu vou deixar disponível pra vocês aí também. Na área de trabalho, não, né. Na descrição do vídeo. Vamos inseri-lo aqui. Pra ficar mais fácil o manuseio dele aqui. Eu vou colocar aqui... É... Em frente ao texto. Diminuir, né. Não precisa ser tão grande. Vou posicionar ele... Aqui. Isso aqui também, ó. Que é o título. Eu vou dar um... Botão direito... Recortar ele aqui. Vou inserir uma caixa de texto aqui dentro, né. Nós aprendemos aí na outra aula... A trabalhar com caixa de texto. Vou colar, né. Ctrl V... Esse título aqui. Só pra ficar mais fácil, né. Da gente... Posicionar o texto. Só pra ficar mais fácil, né. Então vai ser... Empresa Youtube. Aí eu vou colocar ali... Shift Enter, né. Pra pular pouco espaço. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Rua... Das Maravilhas... É... Número... 40. Vou colocar aqui também... Shift Enter. Vou colocar o fone. Vamos colocar aqui o... DDD... 21. Opa. 21. Opa. E vamos colocar aqui um número qualquer. Vamos colocar... 30... 15... 35... 21. Deixa eu dar um espaço aqui... Pra ficar mais bacana. Bom, então tá ali... Empresa... A rua... O telefone... Vai ser as informações que nós vamos usar. É... Vou clicar aqui... Vou vir no formatar... Vou vir aqui no preenchimento... Vou colocar sem preenchimento... Vou vir aqui também no contorno... Vou colocar sem contorno... A imagem aqui ó... Ela tá ainda... Pegando... O texto... Trazer mais pra cá o texto... A imagem aqui... Nós vamos ter que... Baixar um pouquinho... Ó... Que que vai acontecer? Tá passando da linha aqui ó... O ideal aqui também é... Diminuir um pouco da... Da imagem né... Tá meio grande... Vamos diminui-la... Ela pode ficar também nos cantos né... Muita gente gosta de colocar... A... A imagem no canto... Mas eu vou deixar ela... Aqui embaixo... Ó lá... Então tá aqui... Empresa... É... Vou dar dois cliques aqui... Deixa eu... Adicionar o dicionário aqui né... Pra não ficar mostrando como... Erro... Lembrando que a gente só pode adicionar ao dicionário né... Pessoal... Quando você tem certeza que a palavra tá correta... Então tá aqui ó... Empresa Youtube... Rudas Maravilhas... Fone e tal né... E o logo... Se eu dar enter aqui... Até passar pra folha 2... Ó lá ó... Na folha 2... Ele vai criar... Ou seja... Todas as folhas aqui né... Vai ter... O... O endereço... Com o logotipo... Então já fica uma marca aqui... Todo documento que eu for fazer... Eu já faço aqui né... Usando... Essa... Ferramenta né... Que é o cabeçalho... É... Agora... Eu vou inserir um rodapé... Lembrando que rodapé a gente usa mais... Quando vai fazer algum tipo de trabalho né... Eu vou colocar aqui um rodapé... Lembrando que tem número à esquerda... No centro... E do lado direito né... Aí você define aí... O que que vai ser melhor... Quando você vai fazer trabalho pra alguém... Você tem que ver aí o que que... O trabalho exige né... Alguns professores já... Já deixam definido né... Pré definido... Aonde deve ficar o... O número de página... Bom... Vou deixar aqui no centro... E... Aqui vai ter o número da página... E aqui no final... Eu vou deixar uma mensagem... Sei lá... Vou colocar aqui... Busque... A... Felicidade... Ó... Quanto mais espaço eu dou aqui ó... Mais ele joga o número pra lá... Se eu tirar o espaço... Ele vai trazer o número mais... Pro meio... Mas vai juntar muito aqui com... A palavra né... Se eu vir aqui... No... No página inicial... E mandar... Ordenar aqui ó... Do lado direito... Ó... Vou apagar o número aqui ó... Opa... Apaguei demais... Aí ó... O número... Voltou pro centro... Mas continua aquele problema... Ó... Vamos ver... Ó... Resolveu... Opa... Foi muito... Apaga... Aí ó... Defini aqui já o meu... Rodapé também... Vou dar dois cliques aqui do lado de fora... Então tá aqui... É... Aqui tá mostrando esse erro ó... Mas é... Vou dar dois cliques aqui... Eu vou colocar... Você pode colocar aqui... Ignorar uma vez... Ele não tem a opção de ignorar tudo... Ó... Ignorei aqui da página 1... Ignorou ali da 2 também ó... Vou fechar... Ó lá... Já... Não tá aparecendo mais aquele erro... Então olha que interessante né pessoal... Temos ali já... Um cabeçalho... E temos aqui também... O nosso rodapé... Página 1... Busca a felicidade... Você pode colocar um logotipo aqui também se você quiser né... É... Ó lá... Página 2... Vamos... Dar enter aqui... Ou inserir uma nova página em branco aqui... Ó lá... Já tinha dado... A página ó... Foi pra 4... Mas é bom que a gente vai ver... Ó lá... Página 4... Página 3... Todas elas vão ter o logo... Com os dados aqui da empresa... Aí o que você tem que ensinar aí... Pra quem vai manusear esse documento... É... Deixa eu deletar aqui as... As outras páginas... Pra deletar a página ó... Eu vou vir aqui por exemplo... Aqui na página 4... Se você usar o botão delete do teclado... Ó... Ela vai subir... Chegou até aqui ó... Se eu clicar no botão backspace... Que é o botão de apagar... Ó lá ó... Apagou ó... Mais uma vez... Backspace... Foi pra duas páginas... E... Backspace mais uma vez... Deixa eu já clicar aqui em cima... Pra... Agilizar... Ó... O que que tá acontecendo... Ó... O que que tá acontecendo... O Backspace agora ele tá... Subindo e não tá apagando... Então eu vou no delete... Aí ó... Agora funcionou... Só ficou uma página aqui mesmo... Eu vou vir aqui no arquivo... Vou vir na opção salvar como... Vou salvar ela aqui... Na minha... Área de trabalho... Eu vou chamar aqui... De... Documento... Padrão... Por que documento padrão? É... Toda vez que... A pessoa... Ela for fazer aí um trabalho... No Word... Ela vai vir aqui... Abrir o documento padrão... Vamos supor que eu vou... É... Fazer aqui um... Um aviso... Então... A... Aviso... Vou colocar aqui... Um... Dois pontos... Atenção... Senhor... Fulano... Sua... Conta do... Mês de... Outubro... Está atrasada. Beleza, olha lá. Fiz esse aviso aqui. Aí, vou. Olha lá. Está falando aqui que tem algo errado. Vou clicar com o botão direito. Ele está falando que não precisa ser outubro maiúsculo. E aqui está, é com acento. Ou seja, aqui no Word a gente só erra se quiser. Porque ele nos avisa. Aí eu vou colocar ali. Vou colocar a TT, né? De atenciosamente. Ou você pode colocar, né? Atenciosamente. Vou colocar a TT mesmo para agilizar. Dois pontos. José Luiz. Beleza. Vou mandar ordenar aqui a direita. Está feito aqui o documento. Você nunca pode, depois disso, né? Vim aqui e clicar em salvar, né? Porque senão ele vai substituir o documento padrão por esse. Então, você tem que vir no salvar como. Né? Definir, né? Onde você vai salvar. Aí aqui eu vou colocar, né? Aviso fulano. Aí eu vou colocar outubro aqui, né? Que é o mês do aviso aqui que eu estou mandando para ele. Vou salvar lá também. Por quê? Olha a diferença, né? Documento padrão. Ele vai estar sempre em branco. Né? Porque a pessoa se abre, você tem que ficar pagando um monte de coisa para fazer outro documento. Dá trabalho, né? Ou toda vez que você vai mandar um documento no nome da empresa, você tem que ficar vindo aqui e configurar a cabeçalha, rodapé, né? Então, dá trabalho, né? Então, você já deixa pré-definido já um documento padrão e acabou, né? Já vai facilitar muito a sua vida. Ok? Olha lá, tem esse é o padrão e esse aqui é o aviso fulano. Então, tá aqui, ó. Muito fácil, né, pessoal? Então, vocês entenderam aí a diferença entre o salvar e o salvar como aqui também. Aprendemos cabeçalha e rodapé. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Quem não assistiu as outras aulas aí, vou deixar na descrição do vídeo. E fique atento aí às novas aulas. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreva, ative o sininho. Quem já é inscrito também, ativa o sininho aí. Toda vez que a gente postar aí um vídeo novo, você vai ser avisado. E não esquece também que o like nos ajuda muito aí a continuar crescendo e a continuar também criando vídeos aí pra vocês, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui e valeu! Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue assistindo as nossas aulas. Até mais! Tchau! Obrigado.